Olá pessoal, tudo bem? Fernando Polis aqui, sou professor de violão do programa Guri Capital e Grande São Paulo e nessa aula a gente vai tocar a segunda parte do estudo andante do Ferdinando Caruli. Ferdinando Caruli Ferdinando Caruli Essa segunda parte do estudo andante segue a mesma estrutura da primeira. A gente vai ter também uma forma ABA, então a gente tem ali na partitura até o compasso 8, a primeira parte da música, né? Depois a gente vai até o final da partitura onde está escrito também DC ao fine, da capo, né? Ao fine. E aí a gente retorna lá para o início da música, faz novamente a primeira parte até onde está escrito o fine, que é o final da música. Assim como na primeira parte a gente vai ter um padrão da mão direita aqui, só que agora é diferente da primeira parte, né? Então nós vamos usar bastante esse movimento de pinça aqui entre os dedos polegar e médio ou polegar e anelar se alternando com o dedo indicador. O dedo indicador vai tocar bastante a nota Sol da terceira corda solta, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. A primeira parte vai ser assim. A partir então ali do segundo compasso, a gente vai posicionar os dedos aqui, o indicador posicionado sobre a terceira corda, o médio sobre a segunda, o anelar sobre a primeira. E o polegar vai ficar se alternando entre as notas graves aqui. Então vamos ver o comecinho ali, as quatro primeiras notas e a sequência de notas que a gente faz com o movimento de pinça. Uma coisa que ajuda muito na leitura desse tipo de repertório é a gente fazer a diferença das vozes. O que são as vozes? Observe que a gente tem notas agudas com a haste para cima e notas graves com a haste para baixo. É como se fosse duas melodias, né? Se a gente ler essa primeira parte aqui fazendo somente as notas com a haste para cima, ficaria isso aqui. Somente as notas do baixo, desconsiderando a nota Sol ali, a gente teria essas notas aqui. Vou fazer tudo com o polegar. O trabalho depois vai ser juntar essas duas vozes diferentes, as notas do baixo e as notas da ponta, e intercalando com aquela nota intermediária do Sol ali, que sempre vai ser tocada com o dedo indicador. A partir do compasso 5 a gente tem mais ou menos as mesmas notas, mas só a cadência final ali que vai ser um pouquinho diferente. Segunda parte da música começa também com uma sequência ali de uma nota com acidente, né? A gente vai ter agora o Fá sustenido, que a gente vai pegar na quarta corda, quarta casa. E essa nota vai ser alternada também com uma nota um semitom acima, que é o Sol da terceira corda solta. Então nós vamos ter isso aqui, ó. Essas notas Fá sustenido e Sol eu estou fazendo com o polegar e o indicador, se alternando, e depois a gente volta a trabalhar com o movimento de pinça ali nas demais notas. Essas duas partes desse estudo andante são dois exemplos legais para a gente ver a diferença entre o modo maior e o modo menor. A primeira parte, né, que a gente viu no vídeo anterior, a música está em Lá menor, e nesse estudo aqui a música está em Dó maior, que é a sua relativa maior, né? Então esse estudo serve bastante também para a gente ampliar um pouco a nossa escuta, a gente ter um pouco de contato com os diferentes modos ali, o modo maior e o modo menor. Além de toda a questão técnica que o estudo traz. Então é isso, pessoal. Bons estudos. Sigam a gente nas redes sociais, deixem o seu like. É isso então. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.